Eu só tenho uma certeza, que não vai mudar jamais Com minha palavra, eu nunca volto atrás Guia, player taus, mais uma vez É, nunca duvide de ninguém Ou de aê, nunca subestime alguém Não, procure não julgar Você não sabe até onde esse alguém pode chegar Não subestime, me ouça, eu volto a falar Quem você julga hoje um dia pode impressionar Quantas vezes, por muitos fui julgado Ouvindo que sou fraco, sempre fui subestimado Desacreditado num caminho solitário O menino sonhador, veja, hoje é respeitado Olha bem, olha bem, eu sei porque lutei Mas além do que imagina, é o lugar onde cheguei Fiz do meu jeito, em mim acreditei Mas no meio do caminho, várias vezes tropecei Eu sei, eu sei, foi difícil alcançar Mesmo com promessas de nunca voltar atrás São razões pra desistir, muita gente pra julgar Quantas vezes pra mim mesmo eu tive que me questionar E se eu falhar? Quem vai me levantar? Se a minha força acabar? Como eu vou continuar? Mesmo assim, eu vou seguir Sozinho aqui, até o fim Eu só tenho uma certeza que não vai mudar jamais Que com minha palavra eu nunca volto atrás Não volto atrás Não volto atrás Prometi pra mim Cumpri minha palavra, eu fiz um ideal Se eu fiz uma promessa, eu vou até o final O que os outros pensam não importa, afinal Honro com o que falo, vou permanecer igual No caminho fiz amigos e neles confiei A rivalidade não era o que desejei Mas tenho convicções e por elas vou lutar Mesmo que me enfrentem, queiram me fazer mudar Com sangue, lágrimas, não posso parar Sigo minha palavra, custe o que custar Hoje com meus amigos sei que eu posso contar Mas quantas vezes pra mim mesmo eu tive que me questionar E se eu falhar? Quem vai me levantar? Se a minha força acabar? Como eu vou continuar? Mesmo assim, eu vou seguir Sozinho aqui, até o fim Eu só tenho uma certeza que não vai mudar jamais E com minha palavra eu nunca volto atrás Sim, honrar sua palavra Nunca voltar atrás Esse é o meu jeito Até o fim Mais uma vez Tamo junto Eu vou continuar e nada pode me parar Porque vocês são minha força Tamo junto, vamo lá Eu só tenho uma certeza Que não vai mudar jamais Que não vai mudar jamais Com minha palavra Eu nunca volto atrás Guia Player Taos Mais uma vez É Nunca duvide de ninguém Ou de ae Nunca subestime alguém Não Procure não julgar Você não sabe até onde esse alguém pode chegar Não subestime Me ouça Eu volto a falar Quem você julga hoje um dia pode impressionar Quantas vezes Por muitos fui julgado Ouvindo que sou fraco Sempre fui subestimado Desacreditado Num caminho solitário Um menino sonhador Veja, hoje é respeitado Olha bem Olha bem Eu sei porque lutei Mas além do que imagina É o lugar onde cheguei Fiz do meu jeito Em mim acreditei Mas no meio do caminho